E nesse vídeo eu trago o lançamento novamente pra vocês do Come, Come P73, a sequência do Come P71 que eu trouxe no canal recentemente, esse aqui, o novo custo-benefício da Come até então né, que dessa vez vai ser uma evolução dele, a casa aqui dos 100 reais, é basicamente o dobro mais caro, vamos ver se pelo dobro ele vale a pena ou se o Come P71 ainda leva melhor. Vamos lá gente, o link de compra deles vai estar na descrição, vou lembrar vocês novamente que tá taxando bastante agora, alfândega, então é aquela velha história, compre, se for comprar 3 unidades, sei lá cara, compre 6, porque pode ser que taxe 2 e o resto chegue pra você, se for comprar uma pra você, vai lá, compre uma, foi taxado, recusa o objeto, vai ter um reembolso em 40 dias até 50 dias, e aí você compra novamente, que com certeza vai passar tá, ainda mais um pacote desse que é pequeno e que também tá taxando, não é porque é pequeno que não vai taxar, Mas enfim gente, taxação de lado então, vamos lá falar sobre o relógio em questão, beleza então gente, ele vai apresentar de cara esse cupom de 75 reais, tá, tem um cupom aqui de lançamento, esse aqui ó, cadê, aqui embaixo, esse aqui ó, 20 reais, então você vai aplicar o de 20, ele tá mais barato hoje gente, do que da promoção, só que não tem disponível, ó, aqui na cor gente, vai mudar, tá, essa cor laranja aqui muda os botões, se comparar da cor preta, que é só preto mesmo, que eu acho mais bonito inclusive, apesar que esse dourado aqui é interessante, essa cor nunca tinha, tinha visto antes, é, a cor não tá gente, o design por exemplo, é algo bem interessante que eu já consigo ver aqui, é o 3ATM, aqui sim interessante viu, é uma crítica que eu faço bastante com os aparelhos da Come, que tem o IPM8 né, que você consegue profundar até o metro e meio, já com o 3ATM, a possibilidade aumenta cara, aumenta pra 3 metros se eu não me engano tá gente, 3 metros de profundidade, só que interessante, sem modalidades aqui de treino, tá, ele vai ter dados aqui sobre o treino em si, IPM8 aqui, 3ATM, realmente cara, tem que colocar em teste, tem que colocar em prática, pra ver se realmente dura isso aqui, mas levando em consideração essa certificação, eu acho que dura tá gente, é igual eu falo sempre no canal, se tem o 5ATM ou se tem o ATM em si, é, ele é muito melhor na água do que o IPM8, porque geralmente é só respingos, a bateria aqui de cara também, ele chama atenção, 300mAh, não vai durar tanta coisa assim, mas já dura seus 20 dias, é o que falo no anúncio, no uso mais moderado tá, bem moderado mesmo, 10 dias é que eu uso padrão tá gente, entre 7 a 9 dias, é o que dura, na verdade dura até um pouco mais, dependendo do seu uso, se você usar pra trabalhar, por exemplo, na semana, ele vai durar suas 2 semanas e meia, dura bastante tempo mesmo, é muito interessante, isso aqui falando do Komi IPM8, que tem bateria inferior a esse aqui, tá, vamos lá, a tela dele então, é 1.9, uma tela legal, o tamanho dela em si, TFT, HD, não é aquela tela AMOLED, mas em qualidade o Komi sempre entrega um padrão legal pras telas aqui TFT, é incrível, você coloca um Halo e coloca um Komi que tem tela TFT, o Komi vai ser muito melhor do que o da Halo, por exemplo, né, aqui o carregamento, uma hora e meia pra carregar, ele vai até com esse Publware, eu não lembro esse aplicativo sinceramente, eu acho que tinha um Komi SIM3, gente, que eu ia trazer vídeo a respeito, mas foi taxado, eu comprei outro, pra vir agora no canal, tá, e Dilma aqui em português, certo, Dilma em português, então, ele tem essa, ele é focado em treino aqui, pelo que dá pra entender, no escopo, acho que tá mais resistente, né, a pancadas, até coloca perto de umas anilhas aqui de treino, né, aqui embaixo fala sobre as modalidades que ele apresenta, os batimentos, a ligação, passos, notificações, a mensuração aqui do sangue, o que mais? Modo sono, sedentarismo, esporte data, aqui no caso, se eu não me engano, é um aviso pra você treinar, aviso pra você levantar, enfim, andar, notificações aqui sobre os status gerais do seu treino, do seu dia a dia, e o 3ATM, que é a novidade que eu vi aqui que é bem interessante, que dá realmente pra você mergulhar, pelo que fala no anúncio, tá, gente, tem que colocar em teste, lembrando vocês. É, sem modalidade de treino, então, as notificações você recebe via aplicativos, eu acho que não vai estar com aquele problema da limitação de caracteres das watchfaces, perdão, das notificações, que sempre tem, isso aqui parte do FitCloud Pro, em outro aplicativo que eu não lembro de cabeça, mas que o Come P68, gente, ele não tem esse problema, tá, porque é outro aplicativo, não é esse Plubware, aqui, só que, cara, dá pra você ler todo o conteúdo, isso é interessante, tomara que esse aplicativo também possibilite isso, né, aí já vai ser um grande destaque, se comparado com os concorrentes, tá, como é mesmo, é, aqui o despertador, a Smart Power, aqui tem uma inteligência na bateria, pelo que dá a entender, né, vamos colocar em prática pra ver se é isso mesmo, aqui sobre o modo treino, bastante quantidade, treino de caminhada, corrida, ciclismo, é, pula corda, e assim vai, o IP68 junto com o ATM, aqui ele fala, ó, não importa o desafio, enfim, exploração, é, ele não fala sobre, a diferença em si, eu não sei porque tem diferença, tá, não sei, sinceramente, porque eles dividiram em IP68 e o 3ATM, mas, enfim, aqui o modo menu comé, muito bonito, pela imagem aqui, essa imagem aqui é fake, mas dá pra ter uma noção, mais ou menos, de como ele vai ficar no seu pulso, ele é um pouco grande, né, não, é tamanho médio, na real, vai, ó, tamanho médio, é parecido com o Come C61 e o IP68 também, aqui a opção sobre os sensores, aqui ele fala que tá mais preciso os sensores de batimento, oxímetro, e é isso, cara, o que mais? É, isso mesmo, batimento e oxímetro com dois sensores, não mudou até então, se comparado com os outros, aqui é o oxímetro junto com a pressão do sangue, tá, gente, eu falei errado, pressão no sangue, cara, esse recurso aqui é um pouco polêmico, geralmente pra ter um sensor desse bom, de fato, é só equipamento médico, até os batimentos, tá, gente, mas os batimentos chegam mais perto do que a pressão em si, né, Por isso que eu acho que isso aqui é bem difícil dele ser preciso, mas é legal, dá pra você ter uma leve noção de como é que está, nada se substitui um aparelho médico, tá, gente, pra todos aqui, pra todos os sensores Aqui sobre a assistência, a ligação, no caso, ligação de chamada, receber mensagens também, ele vai ter suporte a Instagram, a Bluetooth com conexão, né, esse aplicativo que eu não conheço, SMS, WhatsApp, Facebook, que mais aqui, controle de música, eu não sei se dá pra você escutar diretamente nele, tomara que sim, tem um volume aqui até, né, não sei se vai controlar apenas o celular, ou se dá pra você escutar diretamente no relógio, Lembrando que o Qualy IP68, além de ter a não limitação dos caracteres, dá pra você escutar a música nele também, tá, gente, eu espero que esse aplicativo aqui possibilite isso no relógio Enfim, aqui sobre a bateria de novo, 7 dias no uso mais básico, 7 dias aqui no uso típico, até um pouquinho usando mais, né, creio eu que vai chegar nesse nível aqui E 30 dias no uso mais stand-by, que vai só pra ver a hora, tá, gente É, 300 mAh de novo O que mais aqui é as dimensões do relógio Novamente o chip, eu não sei se tá melhor que os outros em questões de processamento Eu acho que não vai estar também com 60 Hz aplicado, tá, gente, ele vai funcionar aqui em 30 a 40 Hz 1.9, 5.3 é a conexão do Bluetooth, uma conexão muito boa, bem estável e bem rápida de conectar O que mais? Androids aqui, acima do 5.1 e iOS acima do 8.0 A maioria de vocês esmagadora, tem essa compatibilidade, né, com os sistemas que é mais Aqui sobre as pulseiras personalizadas, estilo militar, né E basicamente é isso, gente, é o que dá pra ter de noção aqui dele, se comparado com o Comi P71 Em relação ao preço que tá destacado aqui, R$110, né Na verdade mudou a impressão minha, enfim, parece que tá mais barato Mas aplicando o cupom de R$20, vai sair aproximadamente por R$90 Lembrando que o Comi P71, ele tá por R$55, mais ou menos Então uma diferença boa aí, de R$30 a R$40 Assim, de diferença pra você, se você for usar pra nadar, piscina no geral Ele é mais recomendável do que o Comi P71, que tem o IP67 só Então nem respinho que você pode abusar Esse aqui pra chuva, pra mergulhar é tranquilo Segundo anunciante, tá Recursos assim, de resolução de tela, pelo que eu vi aqui É uma tela ok, TFT também, a mesma pegada do Comi P71 Claro que aqui vai ser melhor também em qualidade de tela Então sim, ele tem os requisitos pra ser melhor do que o Comi P71 Lembrando que você consegue aplicar esse cupom aqui, ó Acima de R$300, você pega R$25 off E aqui R$56, acima aqui de R$800 Mas eu não recomendo, tá? Você pode ser taxado Aumenta muito a chance nesse caso Mas assim, gente, vale a pena É R$40 mais caro, mas ele consegue ser melhor do que o Comi P71 Não que o Comi P71 seja ruim, ele é uma excelente opção pra você Ainda mais se você tá com pouca grana Aqui você não consegue aplicar nenhum cupom É acima de R$75, então vai sair por R$54 mesmo Ou R$53 na promoção daqui dois dias, aproximadamente, tá? Ele é uma boa opção, eu recomendo sinceramente pra vocês Mas eu recomendo mais ainda o Comi P71 Se você tiver com pouca grana aí, tá? Mais uma vez, sobre importação Não abusa na quantidade, tá gente? E se for taxado, recusa o objeto e compra novamente Que na segunda vez passa tranquilo, tá? Basicamente é isso então Vou deixar o link de compra dos dois aí na descrição Pra caso alguém tiver interesse E caso você gostou desse vídeo Eu peço pra você que deixe um like Também se inscreva no canal Vai ajudar imensamente Gente, muito obrigado E até mais